Bom dia, gente! Já são 7h21 e tô vendo aqui toda errada aqui pra vocês. Hoje é o dia da renebocidade, então eu vou estar filmando como de costume. Primeiro eu vou me arrumar. Oi, gente! Oi, gente! Então, a mãe e o papai estão ali atrás. Dá um tchauzinho aí, gente! E o Ramon tá ali. É, bonitão! Agora nós estamos indo pra reunião de uma cidade. Sim, a reunião de uma cidade começa às 9h, então eu estou mega ansiosa, na verdade. A maioria dos meus amigos estão aqui na Central, são divididos em três comuns. Sagrada Família, Tropical e a Central. Como sempre, estamos indo na Central. Vamos lá, tava com saudade. Vamos lá, tá? Tchau. 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 Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, amém. A paz de Deus, sua graça, seu santo amor, os conceitos e a palavra permaneçam nos orações para a vida eterna. Amém. Então, gente, já saímos da animosidade. A gente tirou um tempinho para conversar com o pessoal. Eu não gravei porque eu esqueci. O pessoal até perguntou para mim e a gravação. Aí já era tarde demais, né, meu povo. Mas agora nós viemos aqui no restaurante aqui para a gente almoçar, porque mais tarde a gente vai ter que ir a uma visita, uma tocada. É, vamos almoçar, gente. Mas tem foto, vou colocar algumas fotos aqui que a gente tirou. Eu estava com muita saudade, então eu acabei esquecendo de gravar lá com o pessoal. uma ameaçã. Uma ameaçã. Por... Vi fazer uma história pura hora e agora nós fr Café Guilhmane.